30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro. Olá, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast 30 Minutos de Flamengo, onde por meia hora só se fala do rubro-negro. Sem mais delongas, vamos começar o nosso tema de hoje, que vamos discutir uma posição que a gente já falou da primeira opção, já falou da segunda opção, que é o gol do Flamengo. E hoje a gente vai discutir qual que é o futuro da posição debaixo das traves. Como sempre tem aqui comigo Diogo Dantas, meu parceiro, seja bem-vindo. Tudo bem, Giovanni? Vamos lá, vamos falar dessa posição aí. Tem muita glória e muita situação complicada nos últimos anos no Flamengo, né? E o dono da posição, recentemente, desde 2017, é o Diego Alves. É o tema principal, a estrela desse novo episódio do 30 Minutos de Flamengo. Diego Alves retornou, depois de uma lesão, aos jogos do Flamengo, não ao gol do Flamengo, né? Já que ficou no banco pela primeira vez desde que chegou ao clube, já que o Hugo Neneka tem mantido essa sequência aí. E queria então trazer o convidado, Giovanni, para a nossa mesa redonda aqui de debate. É o que agarrou no Flamengo, viveu a situação que, de certa forma, o Hugo passou, né? E também conhece bem os bastidores aí na disputa por posição e do clube como um todo. Getúlio Vargas, 37 anos, está com cara de garoto ainda, a gente não vai poder ver a cara dele. Mas aí já se aposentou dos gramados, comentarista de várias emissoras aí nos últimos anos. E sabe tudo da posição. Tudo bem, Getúlio? Bem-vindo aí. Boa tarde, rapaziada. Falei boa tarde, não sei nem que horas que vai para o ar. Olha a mania do ao vivo aqui. É, pode falar. É a mania do ao vivo. Boa tarde, quarta-feira. É porque eu tenho que me atualizar a esse novo formato dos podcasts, entendeu? Essa coisa aqui, ela é atemporal, você acessa a qualquer momento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Um prazer sempre falar de Flamengo com essa rapaziada, então, que vem criando esse conteúdo legal. Eu já estou aqui nos meus players de podcast, já assinei, já escuto sempre. Eu tenho na semana passada já falando do Neneca. Então, é um prazer falar um pouquinho de futebol. Falar que a Especialista em Gol, vocês são muito meus amigos, né? Mas beleza, eu botava a luva, botava a camisa, ficava ali no sol. Mas eu entendo. Pegava, não pegava nada, mas eu entendo. E também temos hoje mais uma participação especial, que geralmente vem por um minutinho só, mas hoje vai ser por mais de 30 minutos com os nossos acréscimos aí. Carlos Eduardo Mansur, bem-vindo, Mansa. Valeu, Giovanni. Você dá logo a notícia ruim para o ouvinte, né? Em vez de um minuto só, vai ter que me aturar por mais tempo. Um abraço para vocês. Trinta de Mansur. Para o Diogo. E dizer que o projetor, que na verdade, ele próprio se depreciou. Especialista em gol, não. Especialista em evitar gol, né? Ah, é. É, Mansur, você trabalhou comigo de perto, você percebia lá, né? Que eu ficava ali, fazia uma resenha, era amigo de todo mundo, mas na hora de defender, eu estava fazendo outra coisa. Mas só vou dar um abraço especial para o Getúlio, que foi uma das pessoas mais bacanas, uma das pessoas mais legais que eu conheci, trabalhando no futebol. Ah, que fofo. A recebo do que é verdadeira. É verdadeira, verdadeira. Ele é querido, Mansur. Getúlio mandou um coraçãozinho aqui para o Mansur. Está todo mundo em casa no nosso episódio de hoje. O Getúlio, para quem não se lembra, foi goleiro do Flamengo. Chegou no profissional em 2004, né, Getúlio? Depois das categorias de base. E conviveu lá com os goleiros que eram donos da posição, como o Diego, como o Bruno, depois. E Getúlio daí foi para o Fortaleza, onde foi campeão cearense em 2007. E daí foi para a Bélgica. Foi Portugal na vitória, né? Depois de Portugal, foi para a Bélgica do Sul na vitória de Setúbal. E aí, de lá, como o futebol estava terrível, a gente tinha três anos de contrato, fiquei dez meses e recebi três. Aí fui para a Bélgica do Sul ganhar dinheiro, que também mereço. Não ganhei muito porque eu voltei antes, né? Tinha cinco anos, fiquei dez meses, mas aí azedou a maionese lá. Enfim, não quebrei o dedo. Essa é outra história. Quando for um podcast de derrotas, deu ruim. Aí a gente faz. Mas eu subi, na verdade, quem me subiu, eu subi em 2001. Eu tinha 18 anos. Só que aí ficava naquela, que era uma prática comum antigamente. Isso aí. Treinava em cima para ganhar experiência, para ficar lá como o quarto goleiro, que vai entrar já já, e quinto, e voltava para jogar. Aí o Ibsen, o André Bahia e o Carlos Henrique Zagueiro, que jogou dez anos no Bordô, e o Felipe Mello. Só que o Felipe subiu e ficou de vez. O André Bahia, que participou com a gente no último podcast, que foi sobre o Hugo. E a gente volta a falar um pouco sobre ele, né? O Hugo virou dono da posição enquanto o Diego Alves estava de molho. Mas agora o Diego Alves voltou e o Hugo continuou jogando mesmo assim. Diogo, a gente conversou no episódio passado sobre todo o potencial que o Hugo tem, mas o Diego Alves, sem dúvida, ainda é o goleiro titular do Flamengo. O Domi deu a entender, depois do jogo contra o Goiás, que ele pretende continuar com o Hugo, mesmo que o Diego Alves já tenha condição de voltar a atuar, né? É, para trazer um pouco desse pós-jogo aí, o Domi sinalizou que o Hugo vai manter essa sequência, embora o Diego Alves já esteja recuperado de uma lesão no ombro, que levou mais de 40 dias aí para... E emendou o coronavírus também, né? Ainda teve o caso do Covid, que prejudicou a recuperação. Depois ele voltou para o Ninho do Urubu, treinou a parte. E aí, nesse processo, já começou a negociação de contrato a dar uma travada, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas sim, essa indicação do Domi vai levá-lo a ter que gerir essa situação de Diego Alves voltando à disposição, mas no banco, coisa que ele não viveu ainda no Flamengo, né? Então, eu queria ouvir nossos convidados aí. Como é que eles entendem? Se já devem voltar de uma vez, se tiver 100% fisicamente? Se o Neneka, por ter tido essa sequência e dado conta do recado, pode aproveitar mais um pouquinho e aí usa o Diego Alves mais na Libertadores, mas aí tem a questão do ritmo. Getúlio, como é que você vê essa situação aí para o Domi descascar esse pico? Primeiro, é um problema bom, né? Quando você tem dois bons goleiros brigando por posição. E assim, a entrevista dele eu vi e revi para prestar atenção nessas nuances aí, até antes de saber que a gente ia bater esse papo. Ele dá a única resposta possível, né? Antes da gente falar isso, eu quero elogiar o trabalho do Wagner, Miranda, treinador de goleiro, que a partir do momento que ele começou a trabalhar com o Diego Alves, o Diego em algum momento era questionado e tal, uns anos atrás. Assim que ele assumiu, o Wagner, que foi meu treinador de goleiro, foi do Lomba, foi do Paulo Vitor, foi de todos esses goleiros do Flamengo, a performance do Diego Alves subiu de uma forma incrível. E o Wagner é um cara trabalhador muito bom que pensa nos detalhes. E agora voltando ao ponto da pergunta de vocês, o Neneca está muito bem. O Diego Alves veio de 40 dias de lesão de ombro e de Covid. Óbvio que ele não está nem perto do 100%. Aí você pega um cara de 1,96m, forte, bem dentro do gol, parece que tem 150 jogos pelo Flamengo e tira de uma hora para outra. É complicado por quê? Primeiro que o Domi põe o dele na reta com o torcedor. E segundo, que o Diego não está 100%. Por exemplo, se a gente for trazer para esse último jogo, a bola que ele pegou na falta do Edilson, a rasteira, que a bola vaza a barreira, ele só vê quando ela está em cima. O braço dele, a gente está falando aqui de uma envergadura de mais de 2 metros, está esticado quase que em 180, faz as contas aí, 90 ou 180 graus, dependendo da perspectiva. Se vai no ombro do Diego, eu nem me lembro se o do Diego é o direito ou esquerdo, não sei se o ombro ia ter aquela força para dar o tapa na bola. A outra do lado esquerdo, que ele sai do chão absurdo, a bola parecia que é na trave, não sei, mas goleiro tem que ir para defender. O que o Nené Caçai de força do chão, com 1,96m e com o braço quase que 100% estendido, um cara que está vindo de lesão não está com essa explosão ainda. É natural, principalmente com 35 anos. Aí você fala, ah, Gevei, então o Nené Caçai titular absoluto? Não acho. Acho que ele mostrou nesses jogos a qualidade dele. Para o César, um abraço para o Gaiteiro. Já passou de passagem, piscou o farol e passou. Só que o Diego Alves é o Diego Alves. E a gente sabe que os campeonatos vão começar a esquentar agora, seja Libertadores nas fases finais, brasileiro. E muito possivelmente, o Diego tem que jogar em algum momento. Não sei se por opção do Domi, ou porque o Domi, que faz rodízio, que é da escola guardiola, que a gente lembra que no Barça tinha um rodízio lá com o Cláudio Bravo e com o Ter Stegen, se eu não me engano. Um jogava a Copa, o outro jogava a Liga Espanhola. Então, assim, o cenário indica para que o Domi consiga gerir esse problema bom com destreza, o que também não tem justificativa para chegar e sacar o Nené Caçai agora. É isso, a tendência é essa mesmo. Isso é o que o torcedor quer saber, né? Agora, outra questão que o torcedor quer saber, e aí eu vou chamar o Mansur também, Giovanni, a gente lembra que o Diego Alves teve um problema com o Dorival Júnior e não aceitou, não respeitou essa sequência do colega, que no caso era o César, que depois que ele tinha tido uma lesão, ele voltou e aí acabou não viajando para um jogo. Enfim, gerou um monte de situação que iria sair do Flamengo para ir para a Arábia, a gente sabe que o Diego Aldebar da Trave é incontestável hoje no Flamengo e no Flamengo nos últimos anos isso tem sido um drama, né? Ele resolveu esse drama, mas ele não é um cara muito fácil de lidar. Isso é, assim, todo mundo lá dentro do Flamengo hoje tem essa certeza, embora ele seja uma liderança técnica, de vestiário, frio, etc., é um cara difícil, considerado difícil. Então, como é que você acha que o Domi Mansur pode lidar, de repente, da mesma forma que o Dorival lidou, dando uma sinalização de que quem manda é ele, ou oferecendo uma possibilidade de rodízio? Como é que você via? Olha, Diogo, eu concordo com quase tudo que o Getúlio falou, eu só acho que a situação deve ser encarada nesse momento da seguinte forma, as atuações do Neneca terminaram por dar à comissão técnica do Flamengo a tranquilidade de não precisar precipitar o retorno do Diego Alves. Eu acho que talvez essa seja a linha mais correta. Não há por que apressar uma volta de um goleiro que teve uma sucessão de problemas de ordem física, de ordem médica, quando você tem um jovem que está dando conta. Agora, me parece, ao mesmo tempo, que ainda não há uma amostragem suficiente para você decretar que o Neneca é o novo titular absoluto e que o Diego vai ficar esperando agora, a sua vez, por dois, três meses. Até porque o grande desafio é você não perder nenhum nem outro. E não perder nenhum nem outro significa, para mim, administrar duas situações. Uma é essa que você colocou, do lado do Diego Alves, do ponto de vista comportamental e de grupo. Ele é um goleiro consagrado e é natural que ele tenha outras expectativas em relação ao seu retorno, porque ele já realizou no futebol coisas que o Neneca não realizou. Em geral, jogador de futebol, o Getúlio deve saber melhor que eu, respeita esse tipo de hierarquia também. Os feitos de uma carreira construída, eles valem muita coisa dentro da hierarquia de um grupo, ainda mais numa posição em que só joga um. Por outro lado, o que significa não perder o Neneca? Goleiro, eu imagino, que além da parte técnica, o mental, ele seja muito importante, especialmente quando ele é obrigado a lidar com uma aprovação que todo goleiro, um dia ou outro, é obrigado a lidar, que é a primeira falha. A primeira grande falha decisiva. Como ele passa por ela? O Neneca ainda não passou por isso. Ninguém sabe como isso vai acontecer. E se isso acontece no momento agudo de campeonato, o Diego Alves te dá mais a certeza de que ele passa por isso com muito mais tranquilidade. Até porque ele já respondeu presente em muitas situações agudas nesse Flamengo. Então eu acho que o ideal nesse momento é ter um projeto para o Neneca. O Flamengo está diante de um goleiro muito promissor? Está. Então é traçar um projeto. Até quando vai o ciclo do Diego Alves? Quando se inicia, teoricamente, essa passagem de bastão? E nesse período vai se dando jogos de Copa, jogos de Campeonato Brasileiro numa temporada tão exigente, vai se dando jogos a ele e acho que nos jogos mais vitais, salvo uma situação que salte aos olhos, muito gritante, joga o Diego Alves. No caso do contrário, o Neneca vai ganhando o seu espaço mais naturalmente. Eu não creio muito numa ruptura nesse momento tão abrupta. Eu não lembro se foi na época que a gente trabalhou junto, e eu estava de perto vendo isso, Clemer e Júlio César. O Júlio não era o quarto, como é o Neneca, mas era a reserva. O Júlio assumiu, aí o Júlio machucou, porque não tinha como tirar o Júlio, o Júlio foi bem, 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 bem. Aí ele machucou, o Clemer voltou e logo depois ele assumiu de novo, porque o Clemer estava numa fase meio assim. O Clemer não tinha a representatividade que o Diego tem, obviamente. Tampouco o Neneca tinha a moral do Júlio, que vinha da base ganhando tudo. Agora, a grande questão é que hoje, e é um papo que a gente tinha até fora do ar, desse imediatismo, desse frenesia, não se tem paciência para nada. O Neneca está muito bem, o Neneca é muito bom goleiro, de fato, ainda não foi provado. Só que o torcedor do Flamengo não acostumou, perdão, desacostumou a perder. Tanto que perdeu dois, o dono não prestava, Felipe, é uma loucura. E assim, como o Neneca vai reagir, vai ser importante. Agora, eu acho que o torcedor vai ter uma paciência maior por toda a história, pela estreia dele, ter a história do pai na entrevista. Isso gera uma empatia, que de fato tinha que haver em qualquer situação. Carisma que o Diego Alves não tem muito, né? Não tem. E aí, quando você fala, Diogão, a questão do Diego de grupo, eu acho que é porque naquela altura já havia um problema com o Dorival, eu não sei, é diferente um pouco da situação do Neneca, porque o Neneca tem a opinião pública, não a favor decretadamente, mas assim, curtindo muito o que ele vem fazendo. É muito difícil o Flamengo não perder ou ele não falhar nessa sequência. E eu acho que aí é a sensibilidade do Domi, do Wagner, né? Treino dos goleiros e da comissão, de fazer essa transição. E aí o Mansur, como sempre, foi perfeito quando disse, existem copas, vão existir outras possibilidades. O Diego Alves já é um cara com 35 para 36 anos, tem a questão da renovação. Então, mesmo que em algum momento o Domi opte pelo Diego Alves, o Neneca vai estar lá, ele vai estar ali amadurecendo, aprendendo. Como o Cruzeiro tinha o Fábio e o Rafael, que era a reserva dele, que era uma reserva mega de luxo. Muita gente preferiu o Rafael. O Rafael entrava, voava, voltava para o banquinho. Como lá atrás o São Paulo tinha o Sene e o Roger, que foi a reserva de luxo durante muito tempo. Depois o Bosco, que ganhava mais do que a maioria dos goleiros do Brasileirão e ficava no banco de São Paulo, do Rogério Sene. Aí também vai a decisão do Neneca, né? De carreira. Se ele vai optar por isso, por ser uma reserva de luxo. Porque eu vou te falar... E até quando, né? E aí não é opinião, tá? É informação. Não, de amigos do meio. Já tem gente de olho no Neneca lá fora. Clubes europeus que identificaram um cara de 1,96m, com a força que ele tem, com a personalidade que ele tem. E aí, de novo, eu concordo com o Mansur quando fala que goleiro é força mental. E o Diego Alves fala isso nas entrevistas dele sobre pênaltis, né? Quando ele fala sobre a quantidade de pênaltis que ele pega. O Neneca tem muito. Que é o que eu vi, por exemplo, no Júlio César, novinho. Já tem clube europeu intermediário. Aqueles que vêm aqui, compram por X, vendem por 10X. Naquele país ali que fala a mesma língua que a gente. Aquele pessoal ali querendo vir pra pegar. Aí você vai falar assim... Ai, Zé Vê, mas eles já têm goleiro. Tem, mas eles também têm gente que olha o mercado e fala... Vamos pegar aqui, que a gente bota na nossa Copa, e vende lá pra fora, pra primeira prateleira, pelo quíntuplo. E é um processo natural. Ainda mais se pegar, não vou dizer na baixa, né? Mas vamos supor que agora tudo se estabeleça aí nas próximas semanas. E o Diego Alves reassuma o gol. E o Neneca vai ali pro banquinho, né? Então assim, agora a janela tá fechada pra saída pra Europa. Mas aí pra janeiro... Eu não sei como é o contrato do Neneca no Flamengo. Vai até setembro de 2023. O Flamengo renovou com algumas joias da base aí recentemente. Até o próprio Nathan Zaguia... Esse moleque é um fenômeno. Eu, entendeu que o Neneca vai ficar mais um pouquinho pra diante. Mas tem a situação, o que tá pegando mesmo é o contrato do próprio Diego Alves, né? É isso que eu ia perguntar, porque isso acaba... Não muito diretamente, né? Mas isso vira um ingrediente também nessa situação, né? Eu imagino que ninguém esteja pensando em não renovar com o Diego Alves. Porque tudo que ele representa, todos os títulos que ele ganhou. E por de fato ser ainda o goleiro mais habilidoso que o Flamengo tem ali. Mas, Diogo, como é que... O que que tá acontecendo nessa etapa de renovação? Teve outro podcast que a gente falou sobre isso. E ali a gente dava a entender que o negócio ia se resolver logo. Mas agora, já tem uns 4, 5 episódios depois, a gente já tá vendo que não caminhou como se esperava. Há quantos anos dessa renovação? O que que tá enrolando tanto? É, o Getúlio até comentou aí na questão de dinheiro. Quando ele foi ganhar dinheiro em algum lugar, acho que na África, né? O Diego Alves, ele tem uma carreira bem-sucedida, tá com 35 anos. Mas ele entende que ainda tem a possibilidade, assim como o Rafinha, recentemente, de voltar pra Europa por um salário maior. O euro tá um absurdo, né? Em comparação ao real. Então, o que ele quer, na verdade, é o que teve o Bruno Henrique, é o que teve o Gabigol. Um reajuste salarial, mais ou menos, no patamar dessas grandes estrelas da equipe principal do Flamengo. Hoje, o Flamengo não tá disposto, até por conta da pandemia. As receitas desse ano estão muito abaixo do esperado. Não tá disposto a pagar o que ele exige. Então, o que que a diretoria tem feito? E aí, isso entra um pouco nessa discussão que a gente tá tendo de quem joga e de quem vai pro jogo e tal. Tem conversado com ele, com o empresário dele, né? De uma forma muito... O contrato vai até 31 de dezembro, mas sem pressa ali, vai levando naquele jeito, né? Do Marcos Braz, vice de futebol de C, que até jantou com o Diego Alves. Falaram sobre Valência, sobre Europa. Enfim, o Marcos Braz, que resgatou o Diego Alves, depois daquela briga com o Dorival. E há desacerto ainda nos números. Então, o que eu conversei com algumas pessoas que são próximas ao Diego Alves, é que ele não tá satisfeito, não tá com o ambiente ideal pra ele, o Flamengo. E essa renovação, ela tem alguma chance de não acontecer. Não só pela questão financeira. O Getúlio comentou e elogiou muito o Wagner Miranda, a quem eu também recuto vários elogios. Já vi muita gente falando bem dele. Mas a informação é que o Diego Alves não se dá muito bem com ele. Tem ressalvas com o preparador atual de goleiros, que foi trazido de volta aí, nessa gestão atual. Ele que trabalhava em 2014, 2015, voltou agora, em 2019. Então, o Diego Alves queria trazer um preparador, o Leandro Franco, que trabalhava com ele, enfim. Que trabalhava com ele no Brasil. Todas as vezes que ele vem de férias, é que o Leandro Franco não tinha forma com ele. Ainda nas férias faz isso, trabalhos particulares e tal. E o Diego é, digamos assim, cheio de mimimi com essas coisas. Ele tem essa questão pessoal ali, pra conquistar ele é complicado. Então, a gente não tem questão nenhuma de incompetência do Wagner. Mais um trato pessoal. O Flamengo demitiu um preparador de goleiros, o Nelson Elias, que o Diego até gostava e tudo. Pediu pro Flamengo resgatar ele. O Flamengo não quis, mandou embora. Enfim, então, aí teve a saída do Rafinha. E aí agora, nesse processo de renovação, todas essas questões estão indo pra mesa. Então, ele não tá se sentindo tão confortável assim. E o Flamengo também tem seus objetivos ali de cumprir orçamento, tudo. Não vai dar qualquer salário pro Diego Alves. E tem o Neneca vindo bem. Então, assim, é todo um contexto de... O timing, né, Diogo? O timing, né? Porque, por exemplo, o Bruno Henrique, quando ele veio ganhando muito menos que todo mundo, o ano passado, no meio do caminho, o Flamengo voando, ele pediu pra mexer no contrato. É óbvio que o clube vai fazer um adendo e vai fazer. E vai contratar. Se quando acabou o campeonato, o Diego tivesse sentado pra negociar, ou acabaram os campeonatos, né? Em dezembro, mesmo que fosse acabar e tal, mais à frente, como o Bruno Henrique fez, não aconteceu. O timing seria bom também se o Diego estivesse jogando e indo muito bem. Só que numa negociação, e aí todo mundo... A gente vive numa eterna negociação, quando você tá com sua mulher, com sua namorada, com seu filho, se você quer comer japonês ou carne, a gente negocia o tempo todo. E todos os fatores influenciam. É sério, não parece papo de coach digital, mas não é verdade. E assim, é... Quando você... E aí, a renovação veio num momento que ele machuca, fica fora, entra o menino que é o quarto, ou seja, o segundo pode continuar sendo o segundo, e o terceiro pode continuar sendo o terceiro, e o quarto pula as casinhas e vai ser o primeiro voando. Acho que o Flamengo tem que renovar com o Diego? Acho. Acho que ele é um goleiro que faz diferença, tem todas as qualidades predicadas que o Mansur já falou, do que ele já viu? Sim. Porém, é uma negociação, e o timing é fundamental. E aí, agora, o Flamengo tá em vantagem. Óbvio, e aí eu tô falando de cifras, né? Cifras e tempo de contrato. Porque, acho que o Giovanni que falou, quanto tempo de contrato? Um, dois... Será que precisa dar dois? Se você tem um neném... O Giovanni falou em planejamento... O Mansur, em planejamento de carreira pro Neneca. Será que precisa dar dois pro Alves, que tem o Neneca? Então, assim... Eu acho que essa renovação, ela deve levar em conta um plano de carreira do Neneca. Agora, também sondando o mercado, pra tentar entender se o assédio europeu, por exemplo, não vai fazer o Flamengo ficar sem um e sem o outro, né? Porque você hoje tem que, com uma promessa desse porte, você naturalmente tem um assédio europeu. Em circunstâncias normais, a situação seria confortabilíssima pro Diego Alves nesse momento, pela proximidade do fim do contrato, pelo fato de a temporada ter se estendido até fevereiro de 2021. Ou seja, os jogos decisivos das competições pegariam o fim do contrato do Diego Alves, e o Flamengo estariam em tese sob muita pressão pra renovar. Essa situação agora que o Getúlio descreveu, de fato, com a lesão, com o bom surgimento do Neneca, com toda essa simpatia do torcedor por ele, enfim... Tudo isso faz as cartas na mesa se distribuírem de uma outra maneira, mas ainda longe de fazer... De deixar de tornar o Diego Alves uma renovação importante. E aí a gente volta pro início do episódio, que é a declaração do Domi. Me parece, e eu chequei assim, internamente a diretoria tem essa visão de negócio de se aproveitar desse momento. É a declaração do Domi também no sentido de que o Neneca tá bem, se precisar ele vai continuar. Tira um pouco daquela sensação de que o Diego Alves tem que voltar de qualquer jeito, até porque, como você falou, né, Mansur, não tem nenhum jogo, não tem nenhuma final por agora. O Flamengo tá classificado para as oitavas da Libertadores. E tem uma questão de coerência. O Domi não voltou de qualquer jeito com o Gabigol, que fez os dois gols da Libertadores nos últimos minutos, o jogo com o River Plate. Então por que ele vai voltar de qualquer maneira com o Diego Alves, tendo um jovem goleiro bem no gol? Então ele mantém uma linha de coerência, e que deixa ele à vontade, inclusive, pra devolver o Diego Alves ao gol quando o Diego Alves estiver 100%. E essa questão do rodízio, né, o GV até levantou esse ponto bem cedo, assim, na nossa conversa. E, Mansur, você pode, acho que, falar bem sobre isso, porque eu imagino que fosse um treinador brasileiro dos medianos, teria colocado o Diego Alves assim que ele estava disponível pra garantir ali debaixo das traves sem ter muita pressão. Mas o Domi, vindo dessa escola europeia, do Guardiola, eu acho que ele tem uma outra visão, e daí também o rodízio, né, mas acho que ele deve ter uma outra visão de dar esse tempo pro jogador, e por que não fazer o rodízio no próprio gol, né? A gente, aqui no futebol brasileiro, tá acostumado a ver só o goleiro titular, sempre o reserva só na hora da emergência, né? Mas, é, quando já tá tudo meio garantido, e como o GV também lembrou lá do caso do Barcelona, o rodízio no gol também seria positivo nesse, sob esse ponto de vista, né? Acho que, sobretudo, porque permitiria um amadurecimento do Neneca com experiência de jogos, ele precisa de jogos. Também não adianta você ter um goleiro promissor, e aí o Getúlio pode dizer mais pra gente do efeito disso, que fique, de repente, seis meses sem jogar, que a cada seis, sete, oito meses entra em campo uma vez só. Aí você também, eu não sei até que ponto você tá, de fato, investindo na formação de um goleiro. Eu acho que é isso, assim, eu nem falo, eu nem falo de questão de desanimar, por questões de desanimar, porque eu acho que a concorrência tá ali, eu acredito muito na meritocracia. Entretanto, eu acho que o goleiro promissor, que o clube tem planos pra ele, ele não pode ficar sem atuar há muito tempo. Faz muita diferença. Pro goleiro faz muita diferença. Principalmente pra quem jogou e teve sequência. Nené que entrou, entrou bem nos primeiros jogos, tem todo o mérito, e tá tendo a sequência dele. Se ele sai agora, fica oito meses, seis meses, dez meses sem jogar, e o goleiro não dá brecha, e eu tô aqui pra poder falar isso, em 2005, no Flamengo, o Diego goleiro jogou todos os jogos da temporada, de novo, todos os jogos da temporada do Brasileirão. No último jogo, contra o Paysandu, do He-Man, do Rodrigo Broa, Marabá e companhia, lá no Mangueirão, naquela chuva, Joel Santana de técnico, o Diego me passa mal, vomita no intervalo e fala, vai voltar pro segundo tempo. Aí eu olhei pra cara dele e falei, pô, meu irmão, não é possível. Não, não é possível. Pô, último jogo, já livrando, não tem mais... Tu vai fazer o quê? Aí os caras falaram, Diego, descansa. Os caras já com pena. Os caras se solidarizaram comigo. Diego, segura aí, mas na moral, fica aí no bestiário aí, pô, com todo respeito, fica aí. O cara botando o Gatorade de laranja, assim, igual o exorcista, tá ligado? E aí, aí o Joel Santana falou, não, 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 deixa o meu quero-quero jogar. O Joel me chamava de quero-quero, coitado, iludido, achava que eu voava na bola. Aí eu entrei, fui bem, foi onde deu aquela polêmica que o Gabigol, não, o Robigol pediu pro Arroz fazer pênalti, pra ele passar o Romário na artilharia ou alguma coisa assim. E aí, e aí a gente, e o Arroz bobo falou do lado de fora, aí vazou, aí o Robigol falou que ele era empolgado. Aquelas fofocas de dentro de campo. E o Arroz, de fato, é muito empolgado. É, Rodrigo Arroz. Soltinho, né? Mais um querido. Soltinho. É, soltinho. Aí, por isso que virou o Rodrigo Arroz. Aí, e aí joguei esse jogo. Então, assim, foi horrível. Porque eu tava subindo, eu tava com 22 pra 23 anos, voando, engolindo o Diego nos treinos, muito. Só que o Diego, de fato, tava muito bem nos jogos. Quer dizer, nesse ano, nem tanto. Oscilou um pouco. E aí, logo depois, veio a Copa do Brasil em 2006. A gente foi campeão, e ele bem também. Mas, assim, é muito ruim, cara. Você perde o ritmo e desmotiva em algum momento, sabe? Você vê, teve um jogo contra o Vitória, que o Diego teve pedra no rim, cara, na véspera. Cheguei na Gávea, na véspera do jogo, o Paulo Ribeiro, que era psicólogo do Flamengo durante muitos anos, um querido também, falou, ó, você tá bem? Eu falei, ih, gente, o que houve? Você vai jogar amanhã contra o Vitória, tá? O Diego teve pedra nos rins, ele tá no Paster, quando eu tô ronco. Aí eu falei, não, beleza, liguei aí pra casa. Não, passei Nextel. Vou jogar, velho. Cara, me chega o Diego, no Windsor Barra, com o buraco do soro, eu tô fazendo aqui, mas o pessoal não tá vendo, né? Com o furinho do soro, mano. Com o band-aid prendendo o furo do soro aqui na veia. Não vou jogar. Ó, o cara jogou, vindo da pedra no rim que ele tirou, foi mal pra caramba, óbvio. Tominha, né? Pô, e eu tô... Ai, ai, Deus que me pergunte. Será que é mal de Diego isso aí, gente? Porque o Diego Alves, ele me passa essa sensação também. É, chanagem. Ele não quer dar brecha, não. Cara, o Diego, o goleiro, é meu irmão. Ele é de São Massalo também, hoje mora em Niterói também. Mas quando ele foi mal nesse jogo contra o Vitória, eu fiquei muito feliz, cara. Eu acho que eu sou um ser humano ruim por isso. Mas eu falei, tá vendo aí? Olho de cururu, olho grande. Deixava o GV jogar, pô. Um joguinho, cara. Copa do Brasil. Ele tinha feito uma partida monstruosa nesse campeonato contra o Santos, né? Na Vila. É verdade. Cara, ele foi parando bem amigos depois desse jogo, tem noção? Domingo, uma tarde, ele foi bem. Na segunda, teve bem amigos. O assessor de imprensa era bom. Era bom, era bom. E esse assessor de imprensa falava assim pra mim, olha como esses tempos mudaram. A gente falava, pô, Manso, você é muito bom, cara. Você é muito gente boa. Pô, por que você não trabalha com televisão ali? Ah, televisão, não sei se eu quero, não sei, não sei. Aí hoje tá aí, ó. Global, Plim Plim, Esporte TV. Legal, vamos ver. Isso aí é uma lembrança boa. Porque realmente a situação do segundo goleiro, até imagina de um terceiro, de um quarto, é muito complicada. E acho que a gente colocou aqui, né, Giovanni? Mais ou menos todo esse panorama aí pros próximos meses, né? Já que o contrato vence em dezembro, o Flamengo provavelmente vai arrastar essa negociação se o atleta não aceitar os termos aí colocados na mesa até o fim do ano. E aí vai ficar complicado. É isso. Pra você então não perder os desenrolares dessa renovação do contrato do Diego Alves, é só você assinar o nosso podcast, né? Esqueci de mencionar no início do episódio, mas você pode assinar em qualquer um dos tocadores, seja no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, pra acompanhar os nossos podcasts. E também, pra quem não é Flamengo, dá pra acompanhar também os outros podcasts 30 Minutos do Jornal Globo. Nós estamos aqui já nos acréscimos do nosso episódio de hoje. Então, Diogo, você falou que ia trazer um outro tema nos nossos acréscimos só pra gente encerrar, né? É, não, eu queria só, na verdade, fazer um comentário final, já agradecendo aí a ilustrícia na participação e do GV e do Mansur, que agora deu a honra aí desse full time nesse episódio. Acho que trazendo um pouco mais ou menos o que a gente comentou no início, né? O Domi vem colocando muito bem aí as peças nesse momento no Flamengo de muitos desfalques, né? Seleção, lesão, cartão, enfim, é uma maratona insana que a equipe tem pela frente aí pra jogar brasileiro Copa do Brasil, Libertadores. E, assim, cada rodada a gente vê que há alternativos ali interessantes. Então, eu queria fazer essa ressalva e convidar os outros participantes também a deixar um comentário final, já agradecendo aí pelo bate-papo. Fala aí, GV, gostou? Gostei, adorei. Como quiserem, precisarem. E fala com o torcedor do Flamengo, mandar um recado para o torcedor do Flamengo pra ter um pouco de paciência. O trabalho tá só no início. O Domi tá implantando a filosofia dele. É difícil. Tudo que é novo gera um pouco de reação negativa. é aquele chefe novo que chega no seu trabalho, é o namorado novo da irmã, a namorada nova. Sempre que alguém chega tentando implantar uma filosofia, tirando da zona de conforto, e a zona de conforto não é só de jogador não, gente. É do torcedor também que tá acostumado com aquilo. Ah, eu quero o Gerson ali. Aí o cara não vai jogar aberto pela direita porque eu acho que ele pode render. Ah, mas você é maluco. O Domi é maluco. Volta pra Espanha. Calma. Tá funcionando. Vai ter dia que não vai funcionar. Não esqueça o início do trabalho de Jesus. Não esqueça o que está sem torcida. Não, você que não é flamenguista. O flamenguista, a torcida faz total diferença pro Flamengo. O Maracanã lotado é uma coisa de maluco. De arrepiar, não tem igual. Não tem Barcelona, não tem Bayern, não tem a muralha amarela do Borussia, não tem. A torcida do Flamengo é a única no planeta, no mundo. É o maior clube do mundo. Disparado. Então faz diferença. É torcer pra essa fase de pandemia, isso tudo passar logo, pra essa vacina chegar, todo mundo tomar a vacinazinha, poder voltar ao convívio. E aí, meu filho, esquece. Aí você é o limite. Aí o Dóbil vai virar o novo JJ. Fala, Mansa. Obrigado aí pela participação full time. O que você gostaria de deixar aí como recado final? Valeu, valeu, Diogo. Valeu, Giovanni. Abração pro Getúlio. Acho que concordo com essa mensagem dele totalmente sobre a questão da paciência e do tempo. E lembrar, não adianta olhar, especialmente nós, analistas de futebol, não adianta olhar pra um jogo e começar a imaginar, ah, eu acho que o Flamengo deveria jogar da forma Y. Não adianta. É melhor analisar o modelo que está sendo implantado e as evoluções dentro desse modelo. Não adianta a gente querer idealizar um futebol que não é o que está na cabeça do treinador. Até porque a nossa forma de jogar não vai ser colocada à prova. A gente vai começar a comentar um jogo que não existe. O único jogo colocado à prova, a teste, é o jogo que está na cabeça do treinador. E nele, eu acho que há muitos sinais de que o Flamengo está evoluindo dentro desse modelo de jogo de posição que o Domi prega, que é a escola dele, onde ele se desenvolveu o treinador e é o que ele vai implantar no Flamengo. E que está sendo sempre bom lembrar implantado só com jogos e sem tempo de treinamento. E acho que o Flamengo está evoluindo e é importante ter paciência. Como o Getúlio falou, um abraço. Foi um enorme prazer participar. Maravilha, Mansu. Um abraço pra você também. Obrigado, GV, pela ilustre participação. Obrigado, Diogo. E eu, Giovanni Sanfilipo, também agradeço a você que nos ouviu em mais esse episódio. Não esquece de assinar o nosso podcast, como eu falei. E pra participar nas redes sociais é só usar a hashtag 30 Minutos Flamengo. A coordenação do podcast é de Tales Machado e Roberto Maltic. A produção desse episódio é de João Pedro Fonseca e a edição é de Matheus Corrêa. Até semana que vem. Saudações rubro-negras a todos. Tchau, tchau. 30 Minutos de Flamengo. O podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro.